A quarta edição da Mostra Teatral Arte para Todos, realizada no palco do Teatro Juarez Machado, mostrou o talento e a criatividade das crianças, jovens e adultos, que fazem parte do Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial, da Secretaria da Saúde de Joinville. O programa que tem a organização do Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento promove inclusão e inserção sociocultural de pessoas com deficiência intelectual através das artes cênicas. Idosos atendidos pelos programas de integração da Prefeitura receberam essa semana a visita dos jovens do Pelotão Mirim de Joinville. Eles relembraram brincadeiras antigas e também realizaram atividades lúdicas de integração. A ação fez parte da Semana Nacional do Idoso. A Defesa Civil de Joinville instalou nesta sexta-feira um pluviômetro semi-automático na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, no bairro Boa Vista. A ação faz parte do projeto Pluviômetro nas Comunidades. A proposta tem o objetivo de levar aos moradores a cultura da percepção de risco e desastres naturais. Com essa ação, Joinville conta agora com 12 aparelhos que medem a quantidade de chuvas. São oito equipamentos automáticos e quatro semi-automáticos. A Prefeitura realiza obras de drenagem na rua Renato Schoeneman, no bairro Vila Nova. A obra era uma reivindicação antiga da comunidade local. Os bairros Aventureiro Jardim Paraíso e Ulisses Guimarães receberam ações de manutenção por intermédio das subprefeituras Sudeste e Nordeste nesta semana. Os trabalhos envolveram a instalação de redes de drenagem, a limpeza de bocas de lobo, roçadas, varrição e patrulhamento e ensaibramento de ruas. Obrigado.